Oi amores, tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, eu não consegui gravar vídeo até o momento e hoje é dia de noiva, eu vou atender uma noiva para as fotos externas e eu resolvi gravar um pouquinho desse dia para vocês, para vocês não ficarem sem vídeo amanhã, tá bom? Não sei se vai ficar muito bom, porque eu tô gravando sozinha, também vou fazer o cabelo e maquiagem dela sozinha, só tá a Dani ali, a Ana já tá lá se preparando e a Dani vai me ajudar no cabelo, só preparar o cabelo, não sei se vai dar para gravar muita coisa, mas eu espero muito que dê, espero muito que dê certo para vocês não ficarem sem vídeo, tá bom? Então vem comigo curtir esse vídeo, beijo! Tchau! 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 Oi amores! Estou eu aqui de novo, a noite já tá bem adiantada, só falta terminar a pele, colar cílios e terminar o cabelo. Porém como ela vai ter making of e a fotógrafa ainda não chegou, Hoje a gente teve que dar uma paradinha Pra esperar o fotógrafo chegar pra ele pegar esses momentos E espero muito que fique bom Beijo 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 Então, amores Até que enfim, conseguimos terminar a noiva Super atrasada E agora a gente tá indo lá pra Pampulha Pra tirar as fotos E a motorista Mentira Ela é motorista Então ela é fotógrafa Então eu tô indo só pra ajudar mesmo Apesar de eu estar muito gripada hoje Vai ter que poder nem ficar com a bebê Pria dela Ela chamou outra pessoa Mas é bom que a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês também Como é os bastidores das fotos, tá bom? Beijo Então, amores, acabam de chegar aqui no Pampulha Começaram as fotos Então, vem preferir de partir tudo Música 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 Acabou o nosso dia, amores Eu me despeço de vocês nesse pôr do sol incrível A luz da câmera A luz da câmera não vai pegar Infelizmente Mas tá muito linda As fotos ficaram incríveis Amor, é uma super fotógrafa Vocês vão ver um pouquinho das fotos Eu amei E espero muito que vocês também gostem Se você gostou Não esquece de me deixar um like Se inscreve aqui embaixo no canal Que eu vou amar ter você por aqui Super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri